Música Fala galera que assiste o canal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Pra você que não me conhece, eu sou o Rei Leão, mentira Pra você que não me conhece, eu sou o Praeiro E rapaziada, hoje eu tô trazendo um vídeo react, tá? Da entrevista da The Boys, que tem o Pulguinha, o Tony, o Barbosa, o Zotti Que eles deram pra Rede Globo E cara, eu tenho 15 anos de esporte, desde 2003, 2004 Que eu tô inserido no meio do esporte E eu nunca vi uma revolução como essa, né? A gente tem Flexpower dando entrevista, a gente tem Boa e Selvagem dando entrevista A gente tem diversas entrevistas, que a gente pode estar trazendo aqui pro canal Pra estar apresentando pra vocês, beleza? Lembrando, temos vídeo todo dia, então traremos bastante react Traremos análise, traremos gameplays, beleza? Eu sei que muitos de vocês não gostam de react, mas é aquela parada, né? O canal é meu e quem manda aqui sou eu Então é isso rapaziada, não se esquece de deixar o like Não se esquece de comentar aqui embaixo e compartilhar com os amigos E vamos comigo nessa aventura Ah, lembrando, react nesse canal é de Oclinho, tá? Se você não gostou, deixa aqui embaixo que você não gosta do meu Oclinho Sendo que o meu Oclinho é do Fortnite Então se você não gostar, você tá errado, tá ligado? Então é isso rapaziada Vambora, papo aí! Rapaziada, antes de começar esse react, eu vou dar um presentinho pra vocês O primeiro que pegar, ganha o espelho da Copa do Mundo, hein? 1, 2, 3 e vai! Vamos lá, foca, foca Focou Rapaziada, qualquer coisa, pausa o vídeo e resgata O primeiro a resgatar leva, hein? O primeiro a resgatar leva, fechou? Então é isso rapaziada, vamos pra gameplay, quer dizer, react É nóis Vambora, vamos dar play Entrevista completa de Boys, Boys Academy, Rede Globo Esporte Aí tá brabo demais, hein? Fica ligado direto na tela, mas nesse caso do computador É um grupo que se reuniu em Barretos Os jovens vivem de jogar e estão entre os melhores da América Essa é a Game House da Equipe Que bacana Cada um veio de um lugar do país com o mesmo objetivo Viver da paixão da vida deles, o game Os meninos são top, estão em terceiro lugar entre os melhores da América Latina Dominam esse jogo aí Fortnite está entre os mais populares do mundo Caralho, o teclado do Zotti, velho Caralho, 90 graus total o teclado do Zotti Que maneiro Que maneiro Que maneiro, velho Que maneiro, velho Até bandeira eles têm Os equipamentos são altos Até bandeira eles têm Quem organiza tudo isso? Aí que entra o trabalho do Ritor Boy Cara Ele é o cérebro da... Eu queria falar um pouco sobre esse maluco Que esse maluco, ele... Eu vou até tirar o óculos pra falar Eu lembro na época que eu tava com o time com o pai E a gente queria tá montando um time e tal Eu lembro da gente ter chamado Ritor Ritor? Acho que se eu não me engano é assim que se fala Mano, ele foi de extrema importância Pra poder abrir minha mente Pra poder... Gostei dele É que ele é uma pessoa muito realista Não deixa você viajar nos seus sonhos E ele bota o teu pé no chão Então foi um período em que ele tava no meu time Em que, cara, eu aprendi bastante com ele Mesmo ele sendo às vezes um pouco rígido Um pouco duro Mas eu aprendi bastante com ele, cara A The Boys tem muito a crescer com ele Ele é a The Boys, né? Casa, o administrador Afinal, todo sistema tem um Cuida da parte financeira Dos patrocinadores Contratos Redes sociais Pra poder alcançar o maior público possível A gente tem a maior taxa de influência possível Sabe? Porque o que o patrocinador realmente busca Não é um pessoal que tem só número grande E sim a galera que tem influência Que, tipo, tem seguidores fiéis Com o Ritor Boy no comando Os pro players ganham foco total no trabalho E eram tantos seguidores pedindo dicas Que eles fizeram um curso Pra quem quer aprender a jogar Fortnite É uma demanda muito boa E além de ajudar eles Também ajuda a gente Que a gente evolui o curso Com os comentários O feedback deles É tão bonitinho ver o Puga falando direitinho, né? É uma vida completamente diferente Eu acho que muitas pessoas não entendem Acham que é besteira Que é perca de tempo Mas quando vê mais a fundo Vê que é uma coisa bem interessante Muita gente sonha em ser jogador de futebol E viver jogando bola Essa é a minha paixão Viver jogando no computador É uma coisa que eu fazia de criancinha O Barbossa tem quase 100 mil seguidores Nas redes sociais As lives deles são um sucesso Ele dá dicas sobre o jogo Dicas sobre a vida Tudo que acontece na casa aqui Vira notícia O pessoal quer saber Tudo, tudo Tipo, a webcam fica aqui aparecendo Na live E todo mundo que passa Eles querem saber Quem é que tá passando aí Pô, dá um salve Vou mostrar um sucesso da live aqui Chama o Snow Snow Que maneiro, cara Snow também é influencer São vários posts De muita fofura Ah, acabou? Como assim? Vários posts de muita fofura E acabou? Então, rapaziada É isso Essa é a The Boys É a casa da The Boys Pra você que não conhecia Tá aí Vamos valorizar As propriedades do Brasil Né Eles, por exemplo Tão fazendo algo Que eu sempre quis fazer Sabe? Que é juntar a galera Numa casa Então, tipo Vamos valorizar o tipo de conteúdo Que eles estão trazendo Que é um conteúdo Do diferenciado Hoje em dia Poucos times Tem essa oportunidade De poder trabalhar junto Né Eles estão morando junto Mas muitos deles Só trabalham juntos Então Vamos valorizar o trabalho Dos caras Realmente eles estão aí No top 3 sul-americano Vamos torcer Pra que tudo dê certo Pulguinha Tamo junto Pulguinha sempre me tratou Muito bem Todo lugar que eu fui Os outros também Exot Barbosa Tony Mas o Pulguinha Ele sempre Parou pra conversar comigo Parou pra me escutar Né Isso é muito bacana Muito legal Então rapaziada Tamo junto Você que é novo aqui Não se esquece De se inscrever no canal Não se esquece De compartilhar com os amigos E Eu acabei de acordar Dá pra ver pela minha cara Né Dá pra ver pela minha cara Mas tá tranquilo É vídeo todo dia Rapaz Vídeo todo dia Não tem como fazer De dia Tem que fazer de noite De madrugada Tem que fazer a qualquer hora Então é isso Rapaziada Tamo junto Valeu Um beijo Um beijo e um queijo E eu fui